Dando continuidade a uma série de vídeos que eu tenho feito sobre filosofia, desde a introdução, a história da filosofia e demais áreas da filosofia, eu queria fazer hoje um vídeo mais especificamente sobre filosofia oriental. É claro que quando a gente fala que filosofia oriental, a gente não pode cair na armadilha de pensar a partir de uma perspectiva estereotipada do Oriente, que a gente chama de orientalismo, de uma perspectiva criada pelo Ocidente para pensar o Oriente como seu outro. Mas quando a gente diz filosofia oriental, a gente quer abarcar justamente as várias, diversas tradições filosóficas que foram desenvolvidas no continente asiático, que vai ali desde a região do Oriente Médio até o Extremo Oriente. Então são muitas tradições, muitas correntes de pensamento, muitos pensadores e obras que tornam algo, um trabalho absurdo. Mas a gente tenta enfocar aquelas que têm uma relação mais de proximidade com muito do que se pensa no Ocidente, o que se chama Ocidente, mas que também têm um impacto na história da humanidade. Então a gente concentra essas pesquisas geralmente na Índia, o subcontinente indiano, a China, sua extensão e a riqueza de sua cultura, e no Japão, sem esquecer, claro, dos vários outros países e regiões, como o Vietnã, a Coreia, a Tailândia, o Camboja e várias outras etnias, grupos, que também produziram suas filosofias, suas visões de mundo, suas tradições. Mas especialmente a gente enfoca esses três grandes grupos. Primeiramente na Índia, a Índia com uma história de mais de 3 mil anos, em que a gente tem como fonte inicial, a base para o estudo filosófico, os Vedas, os quatro conjuntos de textos dos Vedas, que seriam, digamos assim, um texto mais ligado ao mito, às relações com a concepção religiosa de mundo, mas cuja elaboração filosófica foi feita posteriormente, a partir dos Upanishads, a partir de todo um conjunto de reflexões que se divide em escolas. A gente tem as escolas ou visões chamadas Darsanas. E entre essas Darsanas, a gente tem aquelas que são especificamente ligadas aos Vedas, estão de acordo com os Vedas, e aquelas que são, digamos, em contraste com os Vedas, que não são ortodoxas nesse sentido. Entre as ligadas aos Vedas, a gente pode citar o Niaia, que é um sistema lógico, a Vais Estica, a gente tem também as relações entre Yoga e Sankhya, que são duas concepções que são muito próximas, muito ligadas, uma mais voltada para uma visão mais do físico, do natural, e outra mais do âmbito do espiritual, mas todas pensadas aí numa simbiose. E, do ponto de vista heterodoxo, a gente vai ter as escolas que, de certo modo, muitas vezes são confundidas com religiões, mas que têm um fundamento filosófico muito forte, como o Budismo, o Jainismo e a escola Charvaka, ou Carvaka, séculos 6 a.C., 5, e que produziram um conjunto absurdo de textos, de reflexões, e que se ampliam desde o século VI a.C. e vão até o século XX com novas reelaborações, novas elaborações e reflexões sobre esse legado, essa tradição indiana. É geralmente escrita em sânscrito, que é uma língua, na verdade, o indo-europeu, que é, digamos, a língua-mãe da maior parte das línguas europeias e asiáticas, e o sânscrito como parte dessa linguagem em que foi escrita boa parte dessas obras da tradição indiana. Em relação à China, a gente tem a produção em chinês, em vários dialetos, mas também em várias escolas que também surgem a partir dos clássicos chineses. Os clássicos foram compilados por Confúcio por volta do século V, VI a.C., entre eles o livro das mutações, o I Ching, o livro das odes, o livro dos ritos, o livro das histórias, ou da história, e que depois foram relaboradas a partir dos seus fundamentos com as escolas filosóficas chinesas, entre as quais a gente pode citar a escola do taoísmo, de Lao Tzu, a escola dos nomes, Ming-Tia, a escola das leis, e as várias outras escolas que surgem a partir da inserção do budismo na China. Então a gente tem uma série de escolas budistas, a partir do budismo que sai da Índia e se insere na região chinesa, mas que vão surgir várias outras correntes. E por fim, para destacar um pouco, o Japão, que também tem um conjunto de tradições influenciadas também pelo budismo, mas tendo como pano de fundo, como fundamento, a sua própria concepção, o Shintoísmo, uma concepção mítica da realidade que depois vai dialogar com as tradições mais racionalistas. E também, além do budismo, o confucionismo e o taoísmo chinês, que vão também influenciar o pensamento japonês, mas depois a gente vai encontrar uma perspectiva mais própria do pensamento japonês com o zen budismo. E no final do século XIX, início do século XX, com a abertura, com a concepção da era Meiji, o Japão se abre para o ocidente, e aí a gente vai ver também o surgimento de uma escola, chamada escola de Kyoto, que traz um grande legado, uma grande herança para o pensamento japonês, em diálogo, em contraste, de certo modo, com os pensadores do ocidente. E basicamente são essas as principais correntes que a gente precisa compreender, pelo menos grosso modo, mas tomando consciência de que existem centenas de outras tradições, escolas em várias línguas, além do sânscrito, do chinês, há também em pali, em várias outras formas de escrita e de linguagem. Mas é só para a gente ter esse ponto de partida do pensamento oriental ou asiático.